Como retirar o bico dosador da garrafa de vodka Esminuf para pôr no dispenser de bebidas geratório. Salve rapaziada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Rodrigo Souza, aqui do canal o Isqueria Araga. Rapaziada, hoje eu vou estar mostrando a vocês aí como eu faço para estar retirando o bico dosador da garrafa de vodka Esminuf para pôr ela no nosso dispenser de bebidas giratórias. Eu já mostrei aqui em dois vídeos como eu tiro o bico da garrafa de cavalo branco e também como eu tiro o da garrafa de Redling. Porém, a garrafa de vodka é um pouco diferente e eu vou estar mostrando para vocês aí nesse vídeo, passo a passo, como eu faço. Então, se você não é inscrito, já corra aqui embaixo, se inscreva para você estar sempre aí ligado em todos os conteúdos que a gente bota aqui, tá? Vai lá também no Instagram, nos siga, vou estar deixando aqui, arroba, o Isqueria Araga. Tem bastante conteúdo bacana para você lá também, tá? Então, sem demora, vamos lá para o vídeo. Então, galera, para você estar fazendo esse processo de retirada aqui do bico da garrafa da Esminuf, é necessário apenas um isqueiro e uma faquinha de serra. Eu estou utilizando aqui uma garrafa de Esminuf tradicional vazia, tá? Porque a garrafa que eu estou utilizando aqui com a vodka ainda está cheia. Vou estar apenas utilizando essa garrafa aqui para fazer uma demonstração para vocês. Então, galera, agora vamos estar dando início ao processo aí para a gente estar retirando o bico dosador aqui dessa garrafa. Como eu disse, isso aqui é uma garrafa tradicional, aqui é o bico dosador, tá? E para a gente estar colocando essa garrafa no dispenser, tem que fazer essa retirada. No primeiro processo, a gente vai estar aquecendo toda essa parte aqui, ó, essa parte vermelha aqui, e para isso a gente vai estar utilizando o isqueiro. Eu vou acender esse isqueiro e vou estar fazendo um movimento circular para estar aquecendo toda essa parte aqui. Uns 40, 50 segundinhos, tá? Você já pode tentar fazer a retirada. Então, a gente para aqui e tenta, ó, puxar essa parte vermelha. Olha, ele aqueceu um pouco, aqueci até demais, ó, tá vendo? Derreteu aqui um pouquinho, podia ter feito um pouco menos. E tirando essa primeira parte vermelha, ó, vai ficar apenas o bico dosador e a parte interior, tá? A parte que fica atrás aqui desse lacre vermelho. Com o lacre vermelho retirado, nós vamos estar partindo para a segunda etapa, tá? Você vai observar, ó, deixa eu chegar aqui perto da câmera, ó, que ela tem uns dentezinhos aqui, ó, em toda a extensão do gargalo, tá vendo? Ela tem umas travinhas, não sei se vocês estão conseguindo observar aí com a câmera. O que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar utilizando a faca de serra, você vai observar que ela é bem fininha aqui, ó, bem pontinha aguda, para estar afastando esse dente aqui do bico do gargalo, porque ela tem uma estria ali por dentro, ó, tá vendo? Onde esse dente, ele entra por baixo da estria e fica fixando esse bico aqui no gargalo de vidro, tá bom? Então, é, eu vou estar agora afastando aqui o dente, ó, mostrando para vocês aí, ó. Ó, você vai observar, ó, a faca, ela entra por trás do dente, tá? Então, você vai pegar, muito cuidado para você também não estar se ferindo, tá? Muito cuidado, você vai puxar o dente, ó, para trás, ó. Ó, tá vendo? Olha a diferença. Esse daqui está para frente, travando o bico, e esse daqui está para trás. Dessa forma, você vai destravando esse bico aqui, tá? Do gargalo de vidro da garrafa, tá bom? Então, a gente vai fazer isso em todas as travas. Eu amassei todas as travas para frente, tá vendo, ó? E agora, se eu puxar, ó, eu consigo retirar o bico. Ó, tem que fazer um pouquinho de força, tá? E é muito simples, ó, já saiu, tá? Então, aqui está o conta-gota, vem com a bolinha do conta-gota, que encaixa por baixo aqui do bico. E essa parte aqui é onde trava, aqui, ó, no gargalo, tá? Você vai observar que o gargalo, ele tem aqui, ó, essa estriazinha aqui, ó, esse ressalto. E a trava pende ele aqui, tá bom? Então, dessa forma, é muito simples, você não precisa estar cortando, serrando. Apenas com o isqueiro e a faquinha, você já consegue fazer isso daqui, tá? Então, dessa forma, você pode estar colocando o bico dosador aqui dentro, tá? Se você preferir, você pode estar utilizando esse laque aqui, ó, para não deixar apenas com o bico, tá? Que esteticamente, é... Eu não acho muito bonito apenas o biquinho aqui. E, é... Dessa forma aí, a gente consegue fazer a retirada. Então, galera, é... Fica dessa forma aqui. Como eu disse, eu gosto de utilizar aqui, ó, o lacre vermelho. Para estar botando aqui na frente do bico, aquele biquinho fininho, ó. Deixa eu pegar a garrafa aqui. Esse biquinho aqui fininho, eu acho que puro. Não fica muito bacana, fica aparecendo a borracha aqui. Então, não fica muito bacana, tá? Então, fica dessa forma aqui. É... Esse foi o processo aí, tá? Tá aqui o lacrezinho, ó. E o bico dosador. Então, se você gostou aí do nosso conteúdo, se te ajudou de alguma forma, deixa seu like. Corra aqui embaixo, ó. Se inscreva no nosso canal, para você estar por dentro de todas as dicas e conteúdos que a gente dá aqui no nosso canal. Vou estar deixando também aqui, ó, o nosso Instagram, arroba, osqueria, as distribuidoras de bebidas Arábia. Sigam a gente lá, tá? Deixe aqui no comentário, aqui embaixo também, galera. Uma dica, uma sugestão para um próximo conteúdo que você queira ver aqui no nosso canal, que eu vou estar lendo, respondendo todo mundo, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.